Olá pessoal, aqui é o Hermano, estou gravando este vídeo dia 26 de outubro de 2020 Estamos trabalhando com criptografia e certificação digital com foco na ferramenta OpenSSL Este é um vídeo mais resumido, quero apresentar aqui, desenhar uma tabela Sumarizando o que a gente viu até agora de algoritmos de chave pública Então aqui nós temos, nós trabalhamos com algoritmos De chave Pública Nós podemos verificar que conseguimos três funcionalidades com estes algoritmos Nós conseguimos realizar troca de chaves Ou seja, utilizamos estes algoritmos para fazer troca de chaves simétricas Conseguimos fazer criptografia assimétrica Conseguimos também realizar nos últimos vídeos a assinatura Digital O primeiro algoritmo que nós utilizamos aqui foi o algoritmo Diff-Hellman Com o Diff-Hellman é possível fazer troca de chaves Mas não é utilizado como criptografia assimétrica e nem assinatura digital Depois nós, aqui no último vídeo nós usamos o algoritmo DSA O DSA é possível fazer assinatura digital Mas não é possível fazer criptografia assimétrica e nem troca de chaves Então veja que o algoritmo de chaves pública ele não se aplica em todos os casos Então o RSA é o único caso aqui que a gente tem Em que podemos fazer troca de chaves, criptografia assimétrica e assinatura digital Então aqui estão os nossos três algoritmos Veja, essa é uma vantagem do algoritmo RSA Uma implementação dele aí é útil para fazer tanto troca de chaves como assinatura digital E pode ser usado também para criptografia assimétrica Recentemente aí o NIST tem recomendado na última década Ia trabalhar com um algoritmo novo Que é o Elliptic Curve Ou seja, algoritmo de curvas elípticas Eu não tenho muito conhecimento desse algoritmo Eu preciso estudar aí para fazer um vídeo e explicar mais tarde Mas é bem fácil de encontrar o pessoal já explicando em vídeos na internet Nós vamos encontrar aí nas partes práticas nossas aí Esse algoritmo Elliptic Curve E aqui nós podemos dizer Nós temos aqui O Elliptic Curve de Fihelman E o Elliptic Curve DSA Onde ele pode ser aplicado aí tanto como assinatura digital como troca de chaves Então esse algoritmo aí eu não vou me aprofundar com informações sobre ele Mas a gente pode acabar encontrando ele aí nos próximos vídeos Vou deixar para fazer mais tarde aí Quem sabe aí uma atualização dos vídeos e explicar melhor sobre esse algoritmo Bom pessoal, vou encerrando essa parte da assinatura digital Agora a gente prossegue aí Nós vamos trabalhar com os certificados digitais nos próximos vídeos Obrigado pela atenção, até lá Obrigado pela atenção, até lá Obrigado pela atenção, até lá